Técnico em enfermagem do concurso da Prefeitura de Dores do Turvo. Segue as dicas e informações, tudo o que você precisa saber. Chega a mais Rodrigo Marcelo por aqui. Bom, é oportunidade de ouro, oportunidade que você não pode deixar escapar. Está sendo oferecida aí para técnico em enfermagem. Uma vaga para a pessoa com deficiência e ampla concorrência, nove vagas. Então, eu considero um quantitativo bom para o concurso local, participe. Ah, mas vai ter muita gente participando, pessoas melhores do que eu. Pare de pensar nas pessoas, pare de ficar se rebaixando. Vai lá e dê o seu melhor, tá legal? Quanto que você vai estar tirando? R$ 1.250,00. Rodrigo, é muito pouco. Participe, passou? Já encontre outros concursos, outras oportunidades que paguem mais. Por quê? Você participando desse concurso, você vai adquirir experiências, tá bom? Quais são os requisitos? Segundo grau técnico e registro no conselho de classe. Segundo grau técnico, o ensino médio completo técnico, você tem que ter aí o curso técnico de enfermagem, reconhecido e registro no conselho de classe. Tá legal? O que você vai ter que estudar? Português, noções de saúde pública, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Atenção ao prazo de inscrições, atenção à data da prova. A prova está prevista para 2021, você tem tempo de sobra para você estar estudando. Baixe o edital, você tem que baixar o edital, você tem que fazer a leitura do edital. Muitos erram nessa parte. Ah, não vou ler o edital. Tem que ler o edital para você saber tudo sobre o concurso. Não adianta. Ah, não vou ler o edital porque eu tenho medo. Ah, não vou ler o edital porque eu não entendo nada. Mas você tem que ler. Tem que ler, colocar os pontos chaves ali. Você tem que entender. Se você estiver com dúvida, entre em contato com a Banca Elo, que é o organizador do concurso. Pode falar comigo também. Sempre deixo o meu contato aí na descrição desse vídeo. Não pode ter dúvidas. Acontece, mas não pode ter dúvidas. Para você não ter problemas. Tá legal? Mesma coisa, o período de inscrições. O período de inscrições não deixe para o final. A aplicação já estando disponível para você, garanta a sua participação para fazer a prova. Tá legal? O que eu te recomendo fazer? Olha, baixou o edital, pegou a parte do conteúdo programático. Isso é importante. Por quê? Porque ali está o que você vai estudar. Não adianta estudar o que não está no conteúdo programático porque não vai cair na sua prova. Se cair, vão entrar com o recurso e a questão vai ser anulada. É isso que vai acontecer. Porque já aconteceu uma situação dessa comigo. Vi lá a questão e falei, pô, essa questão não está no edital. Por isso que é importante você fazer a leitura do edital. Mas eu respondi, marquei lá a resposta e tal. Mas entrei com o recurso. Tá bom? É assim que as coisas funcionam. Tá legal? Aí você vai lá, pegou cada disciplina, note que são quatro disciplinas que você tem que estudar. Eu recomendo você fazer o quê? Estudar por ciclo de estudos. Ciclo de estudo. Pegou ali duas matérias por dia, português, aí estuda ali noções de saúde pública, né? Depois estuda conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Vai girando até o dia da prova dá tempo. Rodrigo, eu sou iniciante, consigo passar? Consegue. Rodrigo, eu já estou no nível avançado, consigo passar? Ah, consegue também. Agora, tem que ir lá e fazer acontecer. Tá legal? Vai fazendo isso. Utilize o Google, utilize o YouTube, utilize seus livros didáticos para você estar pesquisando. Pegue suas canetas de cores diferentes para você fazer o seu resumo. Escreva com as mãos, separe o seu caderno ou fichário também. Para rabiscar mesmo, não fica com pena não. Fica com pena não. Tá bom? Ah, comprei um caderno aqui, mas estou com pena de rabiscar o caderno. Fique com pena não. Olha, é para rabiscar o caderno mesmo. Porque através aí, ó, da sua escrita que você vai fixar o conteúdo. Tá bom? E fazer o principal, baixar provas. Baixar provas. Vai lá no site do PCI Concurso, QConcurso. Você consegue questões que estejam relacionadas ao conteúdo programático para você fixar o conteúdo. Tem que fazer questões. Não adianta querer se inscrever em concurso público e não estar, e você não está fazendo questões. Tem que fazer questões para fixar o conteúdo. Tá bom? Porque é através da resolução de questões que você vai ver se está aprendendo o conteúdo, se você fixou. Tem que fazer isso. Não fica com medo de errar. O momento de errar é agora. Você vai errar agora para corrigir. Não é no dia da prova não. Tá legal? Eu espero ter te ajudado. Bons estudos, boa prova. O melhor material para técnico em enfermagem. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, nos comentários. Com possibilidade para download. Esse é o melhor. Cobre todo o conteúdo programático. Tem tudo o que você precisa. Tá bom? Espero ter te ajudado. Tchau. Até. Tchau.